Música Escutei sua voz nos meus sonhos falando Que o nosso amor já está acabando Não consigo dormir com medo de sonhar assim Já até imagino se eu te perder Vai ser o dia que eu vou me enlouquecer Com a equipe bebe sexta no bala de prata No raiz extensão de comanda parada Com a equipe bebe sexta no bala de prata No raiz extensão de comanda parada Então eu vou te levar no bala de prata Pro nosso amor não acabar Então eu vou te levar com a equipe bebe sexta No bala de prata pra me amar Então eu vou te levar no bala de prata Pro nosso amor não acabar Então eu vou te levar da equipe, bebe cesta no balanço de prata pra me amar Boa lá, Dudu! A referência do Tecno Melody, Banda Mega Team Escutei sua voz nos meus sonhos falando, o nosso amor já está acabando Não consigo dormir com medo de sonhar assim Já até imagino se eu te perder, vai ser o dia que eu vou enlouquecer Com a equipe, bebe cesta no balanço de prata, no raiz extensão de comanda parada Com a equipe, bebe cesta no balanço de prata, no raiz extensão de comanda parada Então eu vou te levar do balanço de prata pro nosso amor não acabar Então eu vou te levar da equipe, bebe cesta no balanço de prata pra me amar Então eu vou te levar do balanço de prata pro nosso amor não acabar Então eu vou te levar da equipe, bebe cesta no balanço de prata pra me amar